DJ Voff e os DJs F5 e Danilo Fiusa. Amanhã lá no Planeta começa a partir das 6 horas da tarde. E aí vai ser Primo Basílio, Uzmi, Caro Watson e Estro e vai até a meia-noite. No caso, a pub hoje tem Top Gun, tocando aí os clássicos dos anos 80 e 90, e o DJ Leos. No Sertão de Dentro, em Timor, apenas hoje vai funcionar com o Dona Fulô. Lá no Bar Poeta Drummond, também só tem programação nesta sexta-feira, e será com a banda Último Romance. No Paçoca Beer Hall, hoje tem Hermano e Banda, e amanhã o destaque fica por conta de Mano Crispim. No Cachaçaria Canecas, hoje tem a Banda Luau e amanhã Fábio e Cláudio. E lembrando aí que essa programação, Nádia, ela vai até 10 horas da noite, no máximo 11, que é o tempo que as pessoas têm para... Pagar a conta e ir embora. E lá no Cabana Prime, lá no DC, hoje tem Léo Cachorrão e Forró do Mexido, e ainda Forró Top e DJ Albert Mix. No Ar Livre, mais uma edição do projeto Eu Não Sou Cachorro Não, hoje, com a Banda Dom Breguete. E no Diploma Bar, hoje tem Cirano e Cirino e a Banda Reio de Ouro. No Coisa de Cinema, hoje o destaque são os grupos Puro Prazer e É Show. Hoje, lá no Alegre, que fica ali na Avenida Raul Lopes, tem aí a estrela desse projeto Rock na Raul, com Rafael Freitas versus Matheus Emérito, Eric Miranda e os DJs Zan Viana e Luri Bordosa. No Mercearia Pub e Bar, hoje tem Groove da Negona com Lene Silva. E na Central do Samba, amanhã, a partir das 3 horas, tem aí o Melhor Pagode com a Banda Doce e Ilusão. O Boteco do Rex também é uma boa dica para amanhã, Nádia, a partir das 3 horas da tarde, com Fernandinha e Banda, e Samba de Primeira, aliás, entre amigos e Lili Araújo. E para encerrar, lá ainda vai ter uma bateria de escola de samba, aí tocando o Melhor do Samba. Olha, é bom que começa cedo, você se prepara, aproveita a sua balada no sábado, descansa tranquilo para no domingo cedo, você já está prontinho para votar. E aí tem todos os rigores da lei seca e o eleitor que for pego embriagado ou quem for pego vendendo bebida alcoólica depois do que é determinado pela legislação, terá que responder à lei. Então, todo mundo atento, né? Todo cuidado é pouco, hein? Pois, aproveite o seu final de semana, o seu dia de eleição no domingo, Péricles. Todos nós, Nádia. E só para encerrar, Nádia, uma dica aqui no Água de Chucalho, hoje tem Marla e Banda, e na segunda-feira tem aí a Banda Vale Night. Lembrando que na quarta, lá no Água de Chucalho, tem a quarta aneja com Valdo e Felipe. Obrigada, Péricles, uma boa semana para você. E todas essas dicas já estão disponíveis também no cidadeverde.com, na coluna mais acessada da internet piauiense, que é a coluna que é o Péricles Mendel. Obrigada. Um bom final de semana, Nádia. Um bom final de semana. Um bom final de semana.